Amigos do Homem Fardado Põe-nos de cálcidadãos E ora que é cidadãos não aperta o Homem Fardado Põe imediatamente não mandá-la a festa Mas vou contar no cálcidadão Que o pude ser do amigo do Homem Fardado Cupo de Matabixã E almoça E janta dentro do cortel E faça todo tipo de comício Dentro do cortel Mas tarde o maior está falando Um pecador só cupo de protegido E eles ainda proteger Porque o único que ganha Eleição Ou que o votado Na urna E Presidente da República Não Não Nunca sabia Se algum Cusa falha Na maneira De o Ministro conversasse Ou e que é que o Ministro vai falar Estado maior E tem duas eleições E tem um som Que eleição legislativa Eleições Onde é que está lá Acolhido o deputado Nação Depois está formado O governo Através do partido Que tem a maioria Que tem a maioria Que lá É um órgão de soberania Que ela e uma instituição democrática Comanda papel de forças armadas E de proteger E de proteger E vigiar E salvaguardar Tudo instituições Democráticas Que sai Através de uma eleição Que se vitória Sai na urna Vitória de coligação Péia e Terranca E sai na urna Maltena Dissolvido O parlamento O povo de Guiné De proteção Do Estado maior O parlamento Durbado E que é partido Que ganha a eleição Com o Durbado E um golpe E um assalto A soberania Gente assalta a soberania Gente assalta a república De Guiné-Bissau Estado maior Estado Gente sequestrada A república De Guiné-Bissau Estado maior Estado Gente expura Simplesmente Para ser bem O prazer E fica a boca De cidadãos guineenses Estado maior Estado Porque ora Como turba O parlamento De uma forma Inconstitucional Botar um golpe A povo De Guiné-Bissau Do assalto A soberania E sobretudo Ora O sequestrado Ora O ficha Porta Da que instituição Que é de povo Estado maior Está Que é a camara De proteção O único Comércio De proteção E o presidente Da república Que é a que o Estado maior Está mais preocupado Com a Comandante Tem batalhão De presidência Que realmente Tem apoio De Estado maior Ora Que tem Sobretudo Aquilo que vou falar Ora Que tem Algum Que é o batalhão De presidência Que tem A obrigação Protegir Presidente Da república O povo Povo de Guiné-Bissau Tem a obrigação Protegir Presidente Da república E que é o batalhão Armado Se calhar Proteção De povo E tem Mais significado De que Proteção De um Homem Armado Porque Ora Aqui Completa Esse ano Tudo Quem Que está Passando Credenciado E volta Repetição Como Presidente Da república E que Populações Que está Põe Um voto Um voto Um voto Depois De um dado E dá Voto De possibilidade Que alguém ganhe Não para Fusque Para Pantê Povo Não para Metir Medo Nesse Povo É Povo E passa Bom medo É povo E mais Bom medo E é povo Que há mais Tem mais Para Viver Boa Insegurança Pabia De boa Falta De poder Fazer Algum Coça Pé Tem Está Mais Nen Dê Nesse País Com medo Pé Tem Está Mais Nen Andá Que Se Espírito Riba Suma Que Presidência República Precisa Duma Proteção Institucional Assim Que Prematura Assim Que Aquele Partido Que Ganha Eleição Precisa Para Esse Governo Dado Proteção Precisava De Assembleia Nacional Popular Funcionar Quatro Anos Uma Cristiana Regra Para Aquele Governo Satisfaz E Necessidades Para Satisfaz Com Permício Que Tene Com Povo Mancá Se Escapa Gente De Que Conseguir Perceber Como E Tene Não Eleição Legislativa Que Facido E Ganha Uma Coligação De Partido Não Suspende Constituição No Durba Parlamento Nem Não Fala Gente Como No Bate Governo Não Fala No Durba Parlamento Não Assalta Supremo Tribunal De Justiça No Barra Já Barra Já Mano Economista Sen Direção Quitene E Caduca Justiça Sequestrado Na País Ninguém Capulipunta Ninguém E Ninguém Capulipunta Por Enquanto Guineense Para Falar Com Algum Cusa Desta Desta Estado Maior Que Está Presente E Que Estado Maior Que Não Mist E Que Estado Maior Que Pensa Com Até A Onze Na Guiné Vissau Não Está Ainda Num Regime De Partido Único E Que Estado Maior Como Isto Judá Transforma Um País Democrático Não País Onde Que Domina Mais Ditadura Se Esse Que Pago Se Esse Que Prenda Que Estado Maior Forças Armadas De Guiné Depressão Na Põe Disposição De Povo Então E Balino Só Pena Fique Estado Maior Suma Com Supremo Também Fique Suma Com Assembleia Nacional Popular Fique